Milhares de manifestantes voltaram a ocupar a Praça Pérola, na capital do Bahrein, enquanto os partidos da oposição elaboravam uma lista das exigências para dialogar com o poder. Como condição prévia para as conversações, a oposição exige a demissão do governo, que acusa de ser o responsável pela repressão que fez seis mortos durante os protestos. Este domingo, o príncipe herdeiro voltou a estender a mão à oposição. Tenho a certeza que somos todos a favor de reformas e somos todos seres humanos. Temos interesses e não vos vou dizer quais são os vossos. O diálogo continua a ser a parte mais importante deste trabalho. Além da promessa de diálogo, o príncipe retirou o exército da Praça Pérola, com sessões que levaram ao cancelamento da greve geral prevista para este domingo. Os protestos prometem continuar até que o tio do rei abandone a chefia do governo, um posto que ocupa há quase 40 anos.